Olá, meu pequeno gafanhoto. Luciano Matos na área e um chechelento me perguntou lá no direct do Instagram. Luciano, pelo amor de Deus, me responde aí. Se eu lembrasse o nome aqui, teria falado o nome do chechelento lá. Não tô falando porque eu não lembro. Como é que é que funciona pra dirigir uma viatura da PM? Eu tô estudando para o concurso da PM, Luciano. Eu quero ser motorista. Eu quero entrar e dirigir a barca do Peto, a barca da Rondesp, aquela barca ali, né? Como funciona? É o melhor, né? O melhor motorista ali da região. Não, vamos pegar ele. Ele é o melhor motorista da região e coloca aqui pra dirigir a barca, né? A viatura. Ou, né? Ou, não, é escolhido, né? O mais peixe aí. Vamos escolher esse aqui porque é peixe do coronel, né? Será que é isso? Ou, melhor ainda, não, esse aqui vamos escolher porque ele é o mais bonito, né? E vai ser o dono da viatura aí. Então, brincadeiras à parte, como funciona isso, né? Pra você dirigir aí na polícia militar, por exemplo. Eu que fiz parte da PM, tá certo? Fiquei na PM aí por três anos. E eu era motorista de viatura, né? Da polícia militar. Mas eu vou te explicar, chechelento, como é, como era na minha época. Eu acredito que ainda seja assim, né? Ainda continua sendo assim. Antes, só verifique sua inscrição. Um botãozão vermelho é de graça, não chega boleto na sua casa. Me siga no Instagram também, arroba Luciano Matos 19. Arroba Luciano Matos 19. Qualquer dúvida, os links aqui na descrição das redes sociais. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá, né? Quando você entra, chechelento, na PM, na PMBA, por exemplo, que eu fiz parte aí do PETO, do Pelotão de Emprego Tático Operacional, né? Quando você entrar, você aí terá que ter a CNH, né? Então, você fazendo o concurso Soldado PMBA, pronto. Tem que ter a Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo, na categoria B. Isso por quê? Porque é pra você estar apto pra dirigir viatura. Você tem que estar apto a conduzir uma viatura, cara. Um concurso antes do meu, me parece que um concurso antes do meu, da PM, né? Não exigia a CNH. O meu foi, me parece que o meu foi o primeiro. Então, existiam aqueles que entravam na PMBA sem a CNH. E aí, precisava, quando precisava ali, de conduzir uma viatura, de dirigir, não tinha CNH. Será que mesmo assim conduzia ou não? Não sei, não vou entrar aqui nesse mérito, né? Não é o mérito da questão aqui. Mas, hoje em dia, exige no próprio edital, basta olhar o edital, vídeo edital último, reedital aí, PMBA pra soldado, exige lá, categoria, né? CNH, no mínimo, categoria B. Por quê? Porque você, xaxelento, tem que estar na condição ali, vai sair do banho agora, você tem que estar na condição ali de quê? De conduzir um veículo, de dirigir o veículo. Logo, você entrando na PM, com a categoria CNH, no mínimo, B, né? Você será apto aí, você é apto a ser o motorista de viatura, tá certo? Mas, como funciona? Na minha época, era uma escala, né? Então, você entra na escala de motorista, a escala é um pouquinho disputada. Por quê? Porque o badaró, pelo menos na minha época, era um pouquinho maior. Então, o motorista da viatura, ele recebia um badaró maior, um pouquinho, salário, um pouquinho, só um pouquinho. Na minha época, era coisa de 180, mais ou menos. Mais ou menos isso, não me recordo aí, porque tem tempo, né? Mas era por aí. Eu, motorista, meu nome saía lá na escala. Então, quando eu entrava de serviço, xaxelento, quando eu acordava, vou assumir meu plantão, né? Que eu, inclusive, pra quem me acompanha aqui há mais tempo, sabe. Do quanto eu gostava do plantão, eu acordava feliz ali pra caramba. Poxa, eu vou trabalhar, né? E isso que é o bacana, né? O que eu sinto saudade é isso, da época da PM. Poxa, eu acordava, hoje eu tô de plantão, né? Vestia minha farda, colocava ali tudo numa mochila, o que seria usado durante o serviço, por exemplo, né? Plantão, 24 horas lá. Então, ia assumir meu plantão. Eu era o motorista, fazia a carga da viatura, né? Pegava a viatura com a outra guarnição que tava deixando. Eu ia vistoriar a viatura, xaxelento. Eu ia dar uma olhada. Por quê? Eu, como motorista da viatura, a responsabilidade é minha. Então, eu tinha que conferir os faróis, né? Todas as luzes ali. Sirene, giroflex, se a viatura tava no padrão, né? Tava em condições de ser utilizada, tá certo? Em alguns quartéis aí, em alguns locais, tem que entregar a viatura limpa, né? Tem isso. Então, tem que passar a viatura aí limpa para a próxima guarnição, tá certo? Em alguns lugares aí, né? Não são todos. Porque tem lugar aí que não tem nem estrutura, né? Como é que vai fazer pra lavar essa viatura? Como é que vai fazer pra limpar essa viatura? Mas um batalhão, por exemplo, que tem toda a estrutura ali, né? Aí já passa a viatura limpa para a próxima guarnição. Na minha época, inclusive, tinha até um checklist. Então, eu pegava o checklist ali e conferia. Faróis, luzes, né? Ok. Quilometragem, isso e tal. Pra ter o controle também do óleo, né? De troca. De muita coisa. Então, eu verificava lá amassado. Tinha que verificar, cara, né? Até nisso, então, na escala. Meu nome já aparecia na escala. Eu era o motorista. Eu era o responsável pela viatura. Tá certo? Na PM, é assim. Já na polícia civil, por exemplo, não é assim, né? Todo investigador, todo agente, né? Depende do estado aí. Ele... Depende do estado. Porque em São Paulo, por exemplo, tem agente e investigador. E o agente lá em São Paulo é que é o responsável pra conduzir viatura, né? Me parece que é isso. Comente aqui. Mas eu já conversei com amigos, investigadores e agentes de São Paulo. Eles me falaram isso, né? E locais onde só tem agente, inspetor, investigador? Então, esses aí que são os responsáveis pela condução da viatura. Tá certo? Por isso que no edital lá exige, no mínimo, CNH categoria B. Então, tem que ter a CNH categoria B porque é atribuição sua, do agente, inspetor, o investigador, conduzir a viatura. Tá certo? Não precisa sair em escala. Pode pegar qualquer um ali. Ah, você vai conduzir hoje, vou, tal. Não, deixa ele. Então, é assim. Mais ou menos assim que funciona. Na PM, isso já tem essa... Pode-se dizer organização, né? Já sai lá, numa escala. A fixada no mural, tá lá, ó. Soldado Matos. Que era meu nome de guerra na PM. Soldado PM Matos. Esse mês, né? Tô no plantão, tal. Tem um plantão tal lá, guarnição tal. Guarnição do Petro, por exemplo. Motorista. Tem uns dias lá da minha escala. Tá certo? Então, todo dia que eu chegava, todo dia de plantão, né? Eu pegava a viatura. Eu fazia carga da viatura. Só eu dirigia a viatura. Lógico, em situações normais, né? De condições aí, de situação normal de temperatura e pressão, por exemplo. Lógico, se o bicho pegar ali, né? Quem tá apto vai dirigir. Mas, normalmente, tá certo? Meu nome, na escala, eu sou o responsável. Eu sou o motorista. Já, polícia civil, né? Federal, acredito que seja bem parecido com polícia civil. Não sai nome muito na escala aí. PRF, acredito que saia na escala. Não sei, né? Quem é o motorista aí, porque eles dirigem muito, né? Conduzem muito aí a viatura. Mas, polícia civil de São Paulo, volta a repetir, é o agente, porque lá tem investigador. E nas demais polícias civis, onde é só apenas um agente, ou apenas o cargo de inspetor, ou apenas o cargo de investigador, aí que é o responsável, né? Pode ser qualquer um, tá certo? A princípio, é isso, chechelento. Clique aí no gostinho, inscreva-se no canal. Me siga no Instagram, arroba Luciano Matos, 19. Forte abraço, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.